Guilherme Paredes ao vivo conosco, em áudio e vídeo. Cara, que vitória importante e acima de tudo, não só o resultado, mas também o desempenho que vocês fizeram no primeiro tempo. Foi aquele time do Vila que todo mundo se acostumou, principalmente no primeiro turno. Boa noite. Parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. A gente fica muito feliz, como eu sempre falo, né? Diante do nosso torcedor, a gente tem que fazer o nosso papel. Dentro de campo a gente foi bom, a gente criou, a gente manteve lá em cima o tempo todo dos caras, não deixamos eles respirarem. E fizemos os gols na hora certa, na hora que tinha que fazer, e conseguimos sair com o placar bom no primeiro tempo, e conseguimos segurar até o final, e eles também não esboçaram nenhuma reação ali também. A gente conseguiu criar mais oportunidades também, deveria ter feito mais gols, porém o 2x0 estava bom e a gente conseguiu sair com a vitória. Ô Guilherme, qual tem sido já o dedo do Marquinhos? Porque são duas semanas, se eu não me engano, desde que ele chegou, do jogo contra o Juventude, Havaí, e agora essa vitória é muito consciente, muito consistente em cima do Mirassol. Você particularmente já vê o dedo dele, de mudança em relação ao Claudinei, do que é o trabalho do Marquinhos? Olha, eu acho que, como eu posso dizer, o Claudinei teve um papel super importante. A gente estava com 35 pontos, se eu não estou enganado, quando o Claudinei foi embora. Então, o Marquinhos está chegando agora, está conhecendo o pessoal, tem muito o dedo do Claudinei, também que era um baita treinador, uma baita pessoa. O Marquinhos tem a forma dele de trabalhar, o Claudinei tem a dele também. Mas a postura, o mais importante é o atleta. Eu acho que a gente, dentro de campo, a gente está mostrando a nossa postura, de marcar lá em cima, de criar as oportunidades. O Marquinhos ali ajustou o que tinha de ajustar, como outra pessoa também iria ajustar, para que possamos melhorar ainda mais e sair com o placar favorável para a gente. E ali, ele ajustou as bolas paradas, que a gente vinha tomando gol também. Isso tem o dedo dele, que é muito importante. E como eu falei, ele está chegando agora, está conhecendo os atletas, está conhecendo a característica. E até o final, creio eu, que a gente vai conseguir o nosso objetivo com a ajuda dele também. Deixa eu fechar com você. Contra o Havaí, você jogou aberto pela direita. Você começou atacando as costas do Cortês. Hoje, você já jogou aberto pela esquerda. E voltou a fazer uma grande partida, deu assistência, enfim. Essa é a sua posição? Você chegou a falar isso com o Marquinhos, que você se sente melhor aberto na esquerda? Não, não, não falei nada, não. Ele pediu para eu começar do lado direito, enquanto eu estava aí. Estou aqui para cumprir função, como eu sempre falei. Hoje, comecei pelo lado esquerdo, onde eu gosto de jogar. Onde eu fico mais perto do gol, para finalizar. Pelo lado direito, eu sempre joguei toda a minha carreira também pelo lado direito. Também criei oportunidade, assistência. Mas pelo lado esquerdo, onde estava dando certo, onde eu estou fazendo os gols, dando as assistências. Então, quero continuar por ali, para que eu possa ajudar o Vila a conquistar os objetivos. Parabéns pela vitória. Valeu, obrigadão. Obrigado. Obrigado.